Noite cai, festa louca, derramei lim na minha roupa Aqui faz frio demais, garota me chupa fazendo a toca Double cop, transborda com o den, mistura bala e zen Aqui faz frio, vai ficar quente, passo luz com a minha corrente Gata me olha e repara, abusada, tá toda danada Tava achando que tu tava tímida, tô enganado, tu é uma diabo Entra no quarto, se sinta à vontade, apaga essa luz e liga a TV Ela por cima de mim até late, oi bunda é gigante, te vende HD Tem todo tipo de drogas dentro da vitrine Essa gata no pole dance, faz troque de biquíni Aí pode filmar tudo ao vivo lá no Instagram Parceria me persegue, a maioria é tudo fã Peça dentro do meu close, passe Moncler e peguei da fonte Contato em Minas eu tenho de monte, subaro, derrapa descendo o cubante Saco minha bloca e dou tiro pra cima, pra vejo os dentes tô sempre sorrindo Ela me investiga que nem a Zia, porra garota essa aqui é minha vida É mais uma da top night, tá? Noite eu caí, festa louca, derramei lim na minha roupa Que faz gru demais, garota, me chupa fazendo ator Vê como tá a raça Ha, 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 ha BAM! BAM! Vamos lá.